Vamos ver como se fosse selfie aqui, peraí, ó Acho que tá pegando você Onde que você tá? Tá aí no banheiro? Não, mais pra cá Deixa eu ver Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai Tá, vai É só um ensaio, hein Vai ficar bom É só um ensaio